Oi, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui responder uma tag que eu recebi faz um tempão já da teste SP ou testes P ou... testes P. Bom, é isso. Bom, minha primeira pergunta. Com que idade você aprendeu a dirigir? Depende do ponto de vista. Eu tenho carta de motorista já faz um tempo, eu acho que saiu tinha uns 19 anos. E eu tirei carta de motorista com 19 anos. E se eu aprendi a dirigir certinho já é outra história, porque... Ai gente, eu dirijo mal. Eu dirijo moto mais ou menos, mas carro eu dirijo mal. Mal, pra não falar outra coisa. Mas foi com 18 anos, quando eu tecnicamente aprendi a dirigir. Quem dirige melhor? O homem ou a mulher? É... bom... O homem... O homem dirige melhor, na minha opinião. Por quê? Eu acho que sim. A mulher tem algumas... 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 Que dirige bem sim. Só que... Eu acho que... Se distrai muito, porque você quer se maquiar, você quer se arrumar e essas coisas. Eu acho que distrai e você acaba fazendo umas cagadinhas, sabe? E todas as mulheres se arrumam dirigindo. Tem alguma mania ao dirigir? Mania ao dirigir? Eu acho que eu gosto de dirigir cantando. É... É estranho. Já sofreu algum acidente? Nunca sofri acidente, graças a Deus. Porque, gente... Traumatiza muito. Deve traumatizar bastante. Eu já sou traumatizada sem acidente. Imagina se aconteceu alguma coisa. Deus me livre. 5. Já teve algum problema nos freios ao dirigir? Se sim, conte como foi. Nunca tive problema nos freios. Meu Deus. Se eu tivesse... Eu não sei o que eu faço. Porque autocontrole não é comigo. Definitivamente. Não é comigo. Seja perseverando nos meus vídeos. Porque eu sou uma pessoa descontrolada. Você dirige de salto? Não. Não dirige de salto. Não dirijo de salto. Não consigo dirigir de salto. Nem de sandalinha. Nem de nada. É tênis ou sapatilha. De preferência tênis. E olha que eu não gosto de tênis. Se eu vou em algum lugar que eu quero um sapato mais bonito, né? Caro. E como eu não gosto mesmo de tênis. Eu só gosto para dirigir. Por causa da segurança. E do conforto. Eu levo o meu sapato junto. E chegando lá eu troco. Só que quando eu for dirigir. Eu coloco tênis de novo. Ou uma sapatilha. Alguma coisa assim. Que sapatinho você usou na última vez em que dirigiu? Bom, na última vez que eu dirigi. Eu estava usando uma sapatilha e sem meia. Eu acho que é isso. Bom, gente. É isso então. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. Se gostou, clique em gostei. E se inscreva aqui no canal. Tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.